Música Diz que pensa tanto em mim Que não querem cometer Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos Por aí você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Eu não duvido não que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Eu não duvido não que não foi por acaso Que sorte a nossa Tantos olhares me olhando e eu não duvido não que foi por acaso